Meu Samba Quem foi que falou, quem foi que falou que o meu samba não tem o poder de curar Na certa não sabe o que o samba é capaz de fazer Se mora a tristeza num gueto distante difícil de achar Meu Samba vai lá pra amenizar quem vive a sofrer Se mora num canto mais nobre a chorar de agonia Meu Samba vai lá, Samba de Alegria Todo desamor, Samba curou, deixa o mal estar Tem vida sadia, quem canta samba uma vez por dia Quantos corações, Samba curou, e as desilusões Me dão a certeza que o samba é firmeza Apesar de não ser comprovado e dar pela ciência O meu samba cansou de mostrar sua eficiência Pra curar toda a melancolinha e os bares do tédio Samba aqui, Samba ali que o samba é o melhor remédio Quem foi que falou, quem foi que falou que o meu samba não tem o poder de curar Na certa não sabe o que o samba é capaz de fazer Se mora a tristeza num gueto distante difícil de achar Meu Samba vai lá pra amenizar quem vive a sofrer Se mora no canto, mas dobra a chorar de agonia Meu Samba vai lá, Samba de Alegria Todo desamor, Samba curou, deixa o mal estar Tem vida sadia, quem canta samba uma vez por dia Quantos corações, Samba curou, e as desilusões Me dão a certeza que o samba é firmeza Apesar de não ser comprovado ainda pela ciência O meu samba cansou de mostrar sua eficiência Pra curar toda a melancolinha e os bares do tédio Samba aqui, Samba ali que o samba é o melhor remédio Pra curar toda a melancolinha e os bares do tédio Samba aqui, Samba ali que o samba é o melhor remédio Quem foi que falou? Quem foi que falou que o meu samba não tem o poder de curar Acerta, não sabe o que o samba é capaz de fazer Se mora a tristeza num gueto distante difícil de achar Meu Samba vai lá pra amenizar quem vive a sofrer Se mora no canto, mas dobra a chorar de agonia Meu Samba vai lá pra ninguém Meu Samba vai lá pra amargonia Meu Samba vai lá pro samba de alegria Se mora no canto, mas dobra a chorar de agonia Meu Samba vai lá pro samba de alegria Ai rapaziada, chegou o remédio Olha o samba na área